Tô na padaria, tamo na luta aqui, ó Ceramicazinha já habitada aqui nessa áreazinha gourmet Balcãozinho aqui, ó, da churrasqueira já tá feito Ali é a churrasqueira Vou botar cerâmica nela todinha A revista já dá uma cerâmica preta com as linhas douradas No balcão aqui também, cerâmica preta com as linhas douradas Ali vai ter uma bancada, mármore, pia Pisozinho já todo botado, instalado, cerâmica Já habitou o cerâmica aqui, ó Nesse banheiro, falta só o piso Esse outro banheiro aqui também, rapaz, tá habitando agora a cerâmica Esse aqui é o... Dá uma oi aí, bó E aqui, ó O quartozinho aqui Um suítozinho aqui Cerâmica já tá toda pronta, ó Toda pronta Filézinho aqui Aí banheiro aqui, a cerâmicazinha já tá toda pronta também Vamos cantar no teto Show de bola, meu irmão Tá bem pertinho de... Dá uma grande aqui, se Deus quiser Meus amigos aí, vamos chamar todinho, né A gente tá na área da piscina Tá ajeitando ali Fazendo ali um cascatazinha E vai dar certo Tá ajeitando ali um cascatazinha já tá na área da piscina